Eu te abraço, como se você estivesse viva Eu danço com seu corpo nessa noite sem me friar Vamos escutar um tão jobim cantando junto com a Elisa Enquanto você olhar pra mim a lua vem pra assistir Nós dois, nós dois Dançando muito sem parar Sem se preocupar na lua tão brilhosa Que reflete a nebulosa no seu olhar E seu olhar tá fixado nas minhas horas Que meus olhos não pararam de admirar E admirar que mesmo estando morto A sua beleza continua aqui No mesmo lugar Todo mundo procurando a minha menina Todo mundo procurando a minha menina Minha casa rodeada de polícia Todo mundo procurando a minha menina Minha casa rodeada de polícia A minha menina é um anjo Só fiz questões de eu ver pro céu Pra tentar livrar desse mundo sujo mundo Pra tentar livrar desse mundo tão cruel A minha menina é um anjo, só fiz questão de eu ver pro céu Pra tentar livrar esse pulo sujo mundo, pra tentar livrar esse pulo tão cruel Pra tentar livrar esse pulo